E aí galera, firmeza total, vou começar com mais um vídeo, e dessa vez aí velho, o vídeo não vai ser longo não, eu vou cortar a gira aqui debaixo do túnel aqui, vocês pensam que meu carro é tristep, turbo, essas coisas, não é, mas o AP corta giro bem, tá ligado? E eu vou cortar aqui debaixo do túnel aqui mesmo, espero que fique da hora, vamos deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar pra geral, demorou? Vamos ver velho, como que fica, pra vocês que curtem aí, que pediu pra mim cortar a gira debaixo do túnel, é um vídeo pequeno aí, espero que vocês curtam, deixa o like, se inscreve no canal, e é nóis aí, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho